Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como instalar, configurar e usar a TV Box MXQ Pro 4K 5G Então, bora lá? Então galera, primeiro vamos à instalação Ela no caso só vai estar precisando de dois cabos pra estar fazendo essa instalação Que o primeiro cabo é o HDMI e o outro cabo é o cabo da alimentação Eu vou pegar aqui o cabo HDMI pra mostrar aqui pra vocês Que é este cabo aqui galera, olha aqui No caso esse aqui é um cabo pequeno HDMI que normalmente já vem aqui com a TV Box Então galera, o cabo HDMI serve pra estar transmitindo a imagem e o áudio aqui para a TV Aí uma ponta nós vamos estar conectando aqui na entrada HDMI aqui ó, da TV Box Vamos conectar aqui Aí essa outra ponta nós vamos conectar na entrada HDMI da TV atrás da TV Aí feito isso, agora vamos estar pegando no caso o cabo de alimentação O que vai para a tomada Que é este cabo aqui galera, olha aqui Vocês podem ver, tem essa entrada aqui que vai para a TV Box A entrada aqui da alimentação aqui 5 volts Pronto, conectado aqui na entrada, olha aqui como vocês podem ver Nessa entrada aqui Aí essa ponta aqui vamos estar conectando em qualquer tomada pra estar passando aqui a energia Baixa no caso esses dois cabos O cabo HDMI, que é o que transmite o áudio e o vídeo E o cabo da alimentação Pronto, feito isso, já conectado Agora vamos para a parte visual e está fazendo as configurações para estar utilizando ela Pronto galera, agora vamos para a parte da configuração Eu já liguei ela aqui, olha aqui Pela primeira vez, como vocês estão vendo E aqui nós podemos estar fazendo as configurações básicas A primeira configuração, vamos estar no caso conectando ela na internet Aí nós vemos no caso em settings, nas configurações Olha aqui galera, como vocês podem ver aqui Rede internet, não tem nenhuma rede conectada Aí nós vamos estar clicando E vamos no caso estar ativando e estar conectando em uma rede Olha aqui, vamos estar conectando a nossa rede Aí nós vamos estar colocando a nossa senha Pronto galera, agora colocada a senha Nós clica em avançar, aqui na seta Vai estar conectando E olha aí galera, conectado No caso agora, ela já está conectada na internet Agora que ela está conectada na internet Vamos estar colocando a nossa conta aí do Google Para estar baixando o caso aplicativos aí da loja Que é a Play Store Aí nós vamos estar voltando aqui E aqui contas e login Vamos estar clicando Aqui nós escolhemos a conta aqui do Google Aqui nós vamos estar colocando o nosso e-mail E depois vamos colocar a nossa senha para estar conectando Pronto galera, no caso depois de ter colocado a senha Agora nós clica novamente na seta para estar avançando E pronto galera, no nosso caso Nós já conectamos aqui a conta aí do Gmail Do Google Nós podemos ver aqui ó Contas e login que já está conectado E pronto, nós já conectamos no caso Na rede do Wi-Fi Que é a internet E a nossa conta do Google E pronto galera Basicamente é isso Nós podemos estar abrindo até um aplicativo aqui Por exemplo, o YouTube E está usando Olha aqui Abrindo aqui no caso o aplicativo do YouTube E está aí galera, olha aí Já está pronto aí para estar usando Então se vocês gostaram aí Dessa dica de como está instalando Configurando e usando A TV Box MXQ Pro 4K 5G Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu!